Olá, eu sou o Gustavo Nilsen, eu sou de Niterói, conhecido como Gustavinho, sou aluno do Planatec. Agradeço ao presidente Dilma por ter feito esse programa, para ajudar os estudantes, principalmente. Não é só por isso que eu estou com ela, é pelos movimentos sociais, é por tudo, os programas sociais que o Uri e Dilma implementaram no Brasil. Eu sou louco por esses dois, eu bato palma, eu fecho com eles, porque eles mudaram o jeito de vida, a expectativa do brasileiro. Ainda tem muita coisa para mudar, e vamos mudar, e essa é a mudança para mudar mais, para mudar mais o futuro. É com Dilma Rousseff, é 13, é nela que eu fecho, fecho hoje, fecho amanhã e fecharei sempre nessa mulher de luta e de coragem, que lutou por mim desde sempre e vai continuar lutando. Vamos juntos, que eu levo fé que eu estou com a mulher.